Você está assistindo a reprise do nosso Bora Falar de Corrida, hoje especialmente, o último Bora Falar de Corrida de 2023. Sim, fizemos muitas lives, muitas semanas, muito conteúdo, muito bate-papo, muita informação. Mas essa aqui vai ser a nossa última live aqui no Instagram. Bora Falar de Corrida com a melhor profissional de educação física do mundo, o professor da semana que já chegou. Deixa eu trazer a professora da semana para cá, deixa eu pôr o título da nossa live aqui. A gente não é humilde não, a gente coloca o título, a melhor live da internet. Porque se a gente não achar, quem é que vai, né? Sejam todos bem-vindos, você que está nos ouvindo, nos escutando no nosso podcast, no Spotify, obrigado por ter nem curte o nosso bate-papo aí. Você que está vendo a reprise também. Professora Simone, venha para cá. Especial, né? Bora falar de Corrida Especial de final de ano. Deu certo? Deu certo! Eu tinha certeza que apareceu uma toqueia do Papai Noel aí. Como não? Já, já eu tiro, porque essa aqui é quente para chuchu. A pessoa está na menor parte. Tudo bem, professora? Bom dia! Olha o outro par dele também. Fala, povo! Saudade, né? Saudade, fazia tempo, né? É, eu estou alinhando minhas coisas com a cabeça boa, né? Você viu? Viu minha cabeça? A demora está ótima. Graças a Deus eu tenho você. Eu não lembrava... O pessoal fala que exercício físico me ajuda a melhorar um pouco da memória. Não está ajudando muito, não. Ainda bem! Você imagina se eu não fizer? Eu ia errar o endereço de casa. Não, mas é muita coisa na cabeça. É que não estava escrito. Aí, depois que a gente viu ali na conversa, eu falei na mensagem de voz, eu falei, poxa, velho. Mas é por isso que eu tenho minha lousa branca aqui, ó. A gente tem aqui também o nosso quadro de aviso aqui de casa. Se não... A gente convida ali, convida para alguma coisa e fala assim, amor, o que a gente tem em tal dia? E a Pri fala assim, não sei. Quando chegar em casa, eu vejo. E fica em casa escrito mesmo. Não é nem no celular, não. É lá. Não, e a gente vai virando a agenda dos outros, como você mesmo fala. Então tem que lembrar das coisas do marido, de filho, do resto da família. Ah, Maria, você é doido. É, isso aí. Vamos fazer um brinde especial? Nosso último brinde do ano. Um brinde do ano virtual. Saúde para todos vocês. Um brinde à saúde, né? Aqui em 2023, todo mundo termine bem. Em 2024, tenha muita saúde em todas as áreas. Ó o Guedes. Guedes! Nossa! Tá lá em Portugal, né, filho? Deus abençoe. Vida nova. Vida nova. Vida superidade. Que bom. Ó, sabe o que é o quadro de aviso? Se você não atento... De verdade, mas... Não sei dizer, quem não faz, faça, né? Posso... Tá de férias. Cortando? A internet... Se não me congelou. Vamos ver de volta. A gente tá cortando. A gente tá assim, ó. Agora voltou? Voltou. Voltou. Pra mim ficou também, deu uma carregada. Então, voltou. Não, me deixe só. Não, pelo amor de Deus. O Felipe fez o quadro dele de férias. Você acredita? Colocou lá, fez o calendário de dias da semana. Aí, cada dia das férias, o que ele quer fazer? Teve dia que ele colocou, assim, folga. Teve dia que ele colocou cabana. Ai, que bonitinho. Não, ele colocou cabana. Aí, ontem, ele me cobrando, ele colocou assim... Pai, tá lembrando que hoje é cabana, né? Aí, eu... Pô, tava lembrando mais ou menos, né? Falei assim, puta, ele não esqueceu, cara. Aí, fomos de noite, antes de dormir, fizemos cabana, peguei cadeira da sala, pesa sacada, em lençol, e não sei o quê. Aí, ele equipou tudo dentro. Adivinha onde a gente dormiu essa noite? Na cabana. Na cabana, eu e ele. Você acordou bem? A nossa coluna acorda, a cabana. Não, assim, ó. O colchão era aquela coisinha de borracha que tem das crianças, né, Felipe? A gente pegou um entredom, jogou por cima dobrado, pra gravar uma fofadinha, né? E reza esse daí, tá lá e dorme, né? Papai, vamos ver a cabana aqui fora, tipo, dormiu na sacada, né? Tipo, uma aventura, né? Aqui, ó, eu vou mostrar, vou mostrar. Eu vou inverter a câmera, ó. Daqui do meu escritório eu vejo minha sacada. Vocês vão ver bem caseiramente, ó. Quem tá lá, a gente vai ver, né? Ó, ó o teto da cabana. Esse é o teto da cabana ali, a entrada da cabana, ó, a borracha. Esse aqui é a vida real, né, gente? A cabana aqui, ó. Esse aqui é o teto, o lençol. Teto da cabana. Sabe que dorme na sacada? É só falar antes de dormir na sacada. Do dia aí. Ele sabe que faz ao vivo. É bom você ter a ideia do borracha, hein? Mas, ó, você sabe que a gente brinca, mas é uma coisa bem interessante. Porque tem tudo a ver com uma coisa muito importante que a gente gosta muito de falar sempre no fim do ano. O quadro que a gente tem em casa, você não precisa ter um quadro, lógico, mas é importante que você crie um recurso pra você se organizar, né? Porque se tem uma coisa que a corrida exige de nós, é organização. Ontem eu tive uma conversa com uma aluna nossa, muito bacana, eu já tinha chamado ela, é engraçado isso, vou até tirar o chapéu. Porque, assim, às vezes a gente não percebe o quanto a vida da gente vai sendo engolida por muitas coisas. Né? Você sempre fala que quem não tem agenda, vira agenda dos outros. E se organizar é o primeiro passo pra evitar que isso aconteça. Eu tava conversando com essa aluna e eu tinha mandado uma mensagem pra ela no WhatsApp, mas o fato da gente ter conversado no Instagram, ela não tinha visto a mensagem que eu mandei. Já tinha passado alguns dias. E aí eu peguei e falei pra ela, assim, obrigada, preta. E aí, o que que acontece? Olha só que interessante. Ela falou, nossa, eu tô péssima em responder no WhatsApp. Por quê? A gente precisa tomar cuidado. A vida da gente acaba se transformando a vida dentro do Instagram. E a gente ali na rede social, a gente não tá percebendo o tempo que a gente tá gastando com isso. E a gente tá deixando algumas coisas pra depois. Já aconteceu muitas vezes de eu ter que pegar algum vídeo seu, ou mesmo do Caio, com algum exercício no Instagram dele, pra mandar pra um aluno. E quando eu menos observo, eu já não lembro mais o que que eu ia fazer, por que que eu tava ali dentro do Instagram, não peguei o vídeo que precisava e tava olhando o feed dos outros ali, passando. Aí eu vejo uma mensagem que eu gosto, eu já mando pra alguém que eu lembro que precisa ouvir, eu tô emendando uma vez na outra. Aí eu peguei e falei pra ela, precisamos tomar cuidado. E aí, qual é o assunto? Justamente o fato da gente estar perdendo o foco dos nossos objetivos. Porque ela tá precisando emagrecer. E aí, ela falou, poxa, tá difícil, porque sempre tem alguém que me chama pra comer um lanche. Aí eu falei, olha o que tá acontecendo. Você, por não ter coragem de dizer não pros outros, você tá dizendo não pra si mesma, não tá fazendo o que deve, você tá indo lá, você tá fazendo o seu treino, você tá atingindo o seu objetivo, e é um sacrifício. Eu falei, não vamos colocar... Fazendo sua parte, né? É. Eu falei, não vamos colocar como um sacrifício, mas não deixa de ser. Porque você sai do trabalho cansada, tem que ir lá pro seu treino, se esforça pra dar o seu melhor, chega em casa, quando tomar banho, alguém te liga pra você sair pra comer um lanche. E aí você... Aí eu falei, o que que acontece? Se você não tem coragem de dizer não pro lanche, você vai ter que dizer não pra pessoa. Não teve coragem? Então o que que você vai fazer? Você vai se organizar, deixar as suas coisas prontas, você vai comer as suas coisas antes de sair de casa, deixa as suas verdurinhas prontas, limpas, secas, deixa a sua proteína pronta, você vai comer a sua comida antes de sair, e aí você vai lá. Eu duvido que você vai ter estômago pra comer um lanche se você não tiver com seu estômago cheio. É igual ir no supermercado com fome. E aí, por que que a gente aprendeu essa estratégia? Paula Mello. Ela até gravou um vídeo essa semana sobre o fato da gente querer comer uma besteirinha e tal. se você se organiza, é mais difícil de você falhar. Então, você vê, eu não tinha anotado no meu quadro aqui que a gente tem uma reunião hoje. Eu já falei, não, você não lembrou. E ontem você ainda comentou, eu falei, ah, é a reunião que ele vai fazer com os outros dois professores, porque estava na mensagem de voz. Olha a minha cabeça. E aí, o que que acontece? Olha que interessante em relação a isso. Organização. Então, quando eu coloco a minha vista aí, por que eu falei pra ela? Eu falei, escreva suas metas, não precisa ser frase de efeito, não precisa ser nada de nenhum filósofo, de nenhum psicólogo da internet. Escreva com as suas palavras uma frase ou apenas coloque um número. O cérebro trabalha com meta, meta é número. Eu falei pra ela, quero emagrecer um quilo por semana, bota lá, quanto que você está agora? Qual é a meta até sexta-feira? Entendeu? E coloque metas plausíveis. Nosso método smart não fala sobre isso. Então, muitas vezes, a gente deixa de fazer as coisas achando que é algo muito mirabolante, na verdade, é só falta de organização. É falta de detalhar o que a gente quer. Ah, eu quero correr uma meia-maratona, mas o que eu preciso pra fazer isso? Né? Eu vou correr uma meia-maratona correndo 10. Mas pra isso, eu tenho que estar fazendo o quê? Quais são as coisas que eu tenho que fazer na minha semana? Quais são as coisas que eu tenho que fazer no meu dia? Mas, principalmente, escreve ali. Então, o quadro ajuda, um papel colado em algum lugar ajuda, tem que ser em um lugar onde você está sempre indo. Por que a gente fala isso? Vai começar o ano. Tá? Só porque a corrida é mais barata, porque aí você pega, de repente, quando você vê, você tem uma corrida de 5 no final de semana, tem uma de 10 no outro, a gente precisa ter organização. Essa é a chave do sucesso, sempre falo. Não adianta eu estabelecer minhas metas se eu não estabelecer como eu vou alcançá-las. Então, é importante agora, começo do ano, quais vão ser suas provas de alvo, que objetivo você quer, conversa com o seu professor. meu Deus, mas não é, não enche o saco, a gente está aqui para isso. Para a gente, enquanto professor, é até melhor que vocês recorram a nós, para que a gente possa alinhar isso e organizar. Por quê? Uma coisa muito importante que ela falou. Gente, isso é muito importante. minha aluna falou assim, a nossa aluna, ela falou assim, pois é, sim, e aí o que acontece? Toda semana eu me frustro, porque eu fui lá, não fiz, eu comi o lanche. Também, né? Muitas vezes, é difícil para nós. Às vezes a pessoa convida você para um lugar, estou conversando com a Leila, da Bahia, a gente falando sobre a prova de Mendoza, e ela falou assim, eu não vou ficar lá cinco, seis dias para fazer turismo, de restaurante, porque eu não estou bebendo. Nosso objetivo é maratona. Então, a gente já está aqui na nossa cabeça, preparado para ter a turma. E aí, o que eu falei para outra aluna? Eu falei assim, cara, é muito difícil dizer não para as pessoas. Essa semana, eu tive que dizer não por causa de uma coisa para uma pessoa e eu já sei que a pessoa já é da minha família. mas eu não estou na vibe de certas coisas. Eu não estou na vibe de sair para o bebê, eu não estou na vibe de muita gente. Vamos ter nós conversando sobre isso, né? Eu quero ficar mais com a minha família. Então, assim... Posso fazer uma observação? Vou te interromper. Pode. E aí... Ah, vai? Vai comer o quê? Vai comer o quê? E tal. Aí, Simone falou doce que eu vou comer que eu estou focado assim em doce e tal. Deixa. Quase todo mundo comeu doce e Simone falou assim, não. Isso se chama foco. Ela falou não e, cara, e de boa. Não vai comer doce? Beleza, não. Vou tomar um café, vou comer isso aqui e tal. E é difícil falar não. Lógico que é, né? Mas pra quem precisa de um resultado, a gente tem que falar não. Não tem outro jeito. Não dá pra agradar tudo e a todos, né? Sempre. E ali, você não desagradou ninguém. Você só estava focado em você. Eu falo assim, cara, eu não como doce. Vocês podem comer. Tá tudo de boa. Tô tranquila. Vou fazer o meu aqui. E é isso, cara. Muito bom. Parabéns. Olha só que coisa linda. Eu estava falando dessa pessoa, a pessoa está aqui. Ontem a gente teve essa conversa tão linda e eu falei pra ela, eu falei assim, cara, não é fácil, mas conta comigo e acredite, eu falei pra ela. Quando você consegue, você me incentiva a conseguir também. É muito importante isso. O que acontece com a gente? Sozinho é muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, é difícil falar um não pra uma pessoa. Principalmente quando a gente gosta dessa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa do outro lado está achando que o não é pra ela, mas não é. Esse não é o nosso sim. Né? Eu não tô dizendo não pra você que me convidou pra sair pra tomar um vinho numa quinta-feira à noite. Eu tô falando sim pra mim, pro meu objetivo, pra minha meta. E a gente até conversou, falou assim, agora toma cuidado. Por quê? Porque tem muita gente que gosta da gente, mas não tem coragem de fazer o que a gente faz. e aí, intuitivamente, a pessoa faz de tudo pra não sabotar. Ela vai fazer de tudo pra não sabotar. Porque muitas vezes, sem querer, a gente acaba sendo tapa na cara da pessoa. Né? Não é esse o nosso objetivo. Mas a pessoa, lá na crise de ansiedade dela, lá no mau humor dela, lá na vida, vamos dizer assim, ruim dela, ela tá tão fechada dentro daquele sentimento que ela não consegue entender que o fato de o meu sucesso não é um obstáculo pro sucesso dela. Então, às vezes, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai tentar me arrastar. Ah, não. Por quê? Imagina. Nossa, olha fulano. Porque pode acontecer, como você disse, pra quem tava ali na mesa, tá tudo bem. Cada um comeu o seu docinho do jeito que quis, as meninas dividiram um pequeno, você comeu o seu, o alemão comeu o dele, o vaguininho. E o que aconteceu? Não foi problema de ninguém, porque cada um tá focado nas suas metas. Muitas vezes, o sabotador, ele tá mal. A preta tá passando um pouco por isso, né, preta? Tem gente que não tem coragem de fazer. Tem gente lá onde ela mora tentando fazer de tudo pra arrastar ela pro outro lado. Imagina, mas você tá treinando demais. Olha só, você já emagreceu demais. Ah, mas você tem que dar um tempo. A gente teve uma conversa dela aí, né, pretinha? E eu falei pra ela, cara, apenas acene, não discuta. Tudo, eu falo muito isso, tudo na vida é experiência. Quem não tá vivendo o amor, como é que você vai explicar amor pra pessoa? Uau! você vai ficar perdendo tempo em explicar o amor? Ontem, uma amiga minha de longa data me mandou uma conversa. Acabou, a gente pode ir embora depois dessa. Valeu, gente, obrigado. Isso é verdade, não é? Muito forte, maravilhoso. É igual a corrida. É igual a corrida. Quando a Marisa fala naquele vídeo... Você não tem que convencer o outro de nada. Não tem que convencer. Não perca seu tempo. O tempo que você perde tentando explicar alguma coisa pra alguém é o tempo que você gasta fazendo as coisas pra você. Então, assim, é isso que eu falo. O seu não pro outro é o sim pra você. Se o outro tá vivendo um momento difícil, o máximo que a gente pode fazer é falar assim, não, fica tranquilo, é só porque eu tô focada no meu objetivo. Mas vai lá, né? Participa da festa. Se é uma coisa que você não quer, eu abri mão de estar com certas coisas em certos lugares por causa do ambiente que não me favorece. E a gente tem que desenvolver definitivamente maturidade. Ah, mas é difícil. Eu não posso falar não pra minha família. Né? Ok. Mas vá preparado. Cara, é você quem vai decidir. Eu já vi muita gente falar assim, ah, eu não vou num casamento pra abrir minha marmita. Eu também acho isso um extremo. Mas você pode comer na sua casa. O Thiaguinho comeu um lanchão com muito ketchup que eu vi. ele só ali, ó. Mas o que que acontece? Essa nossa dificuldade em dizer não é uma coisa que a gente vai trabalhando a longo prazo, né? Mas o dizer não pro outro é mais difícil. Mas então o que que eu faço pra me organizar pra eu não me sabotar em função do que o outro quer pra mim? O outro vai querer sempre alguma coisa pra você. Eu sei, vai mais longe do que isso. é difícil falar não pra gente. Oh! Pra gente próprio. Hoje de manhã eu juro pra você mostrei o meu dormitório nessa noite. Cara, tocou o espectador tava ali com Felipe um momento diferente. Tava ali com esse putz, será que eu vou treinar hoje? Podia ficar aqui hoje até mais tarde e tal. Aí na hora é a minha preguiça negociando comigo. É a minha mediocridade negociando comigo. eu precisei falar não pra mim. Eu falei assim, não, Rodrigo, eu falo comigo mesmo. Eu falei, não, cara, levanta, vai treinar, porque depois tem que levar uma pequena na escolinha, tem que tomar banho, tem live, tem trabalho e se você não for treinar agora, depois você vai acabar enrolando, não vai fazer. Então eu falei, não, pra mim. Eu precisei falar não pra minha preguiça, pra dormir mais meia hora, pra... Falar não pros outros é mais difícil ainda. mas se a gente quer resultados em qualquer área da vida, a gente tem que aprender a falar não. A gente tem que treinar a falar não. É um exercício. É fácil? Lógico que não. Mas é um exercício que a gente tem que fazer. É doido, né? Olha que interessante essa frase que o William colocou aí. As abelhas não perdem tempo explicando pras moscas que mel é melhor que lixo. Caraca, mano. Cara, eu vou escrever essa frase aqui. O que que acontece? Sensacional, William. Exato. Valeu, cara. Exato. Ela bonitinha aí. Olha o que que acontece. A gente tem que colocar de uma vez por todas na nossa cabeça que se priorizar não é egoísta. Se eu tô bem, eu posso ajudar o outro. Com o tempo... Quer dizer, como é que eu posso cuidar da ferida do outro? É a bendita história da máscara, né? Mas como é que eu posso curar da ferida do outro com a minha ferida aberta, né? E ontem eu tô conversando com uma amiga minha da época de faculdade. A gente tá falando sobre isso. E ela tentando se justificar. Não, porque depois que a gente se formou, eu me decepcionei com a profissão. assim, ainda mais na nossa área, né? Que é uma gama de coisas que eu quero fazer. E aí, depois disso, me decepcionando e eu saí da área e eu parei de me cuidar. E você olhar pra trás, você vai ver... E agora nós já estamos com 50 anos, né? Nós duas estamos com 51. Ela é da mesma... Mesmo ano que eu. Eu falei assim... Aí eu peguei e falei pra ela. Eu falei assim, olha, o nosso grande erro... Nós somos de uma geração onde, infelizmente, a gente ainda foi criado com aquela coisa de que a mulher tem que dar conta de tudo, a base da família vai ser sempre a mulher. Isso não deixa de ser verdade, mas o fato de você cuidar de si não significa que você tá deixando pra trás seu filho, seu marido, sua mãe, seu pai. E a gente erra muito em ficar perdendo tempo dando satisfação pras outras pessoas. Né? Tá, você se decepcionou com a profissão. Em que sentido? Você foi buscar o porquê disso? E eu sempre falo, cuidado, porque decepção tá muito aliada com expectativas. Muitas vezes, esse papo de me decepcionei com fulano, a culpa é minha porque eu, sem o fulano saber, estabeleci certas expectativas em relação a ele que ele nem sabia que ele tinha que cumprir. E ele não tem que cumprir nada. Então, quando uma pessoa muitas vezes te julga, É sobre você, não é sobre o outro. Exatamente. A sua luta é da hora que você acorda até a hora que você dorme, entre você e Deus. Então, quando uma pessoa muitas vezes tá tentando te arrastar pra um outro lado, e a gente sempre fala isso dentro do Bora Correr, o sucesso de um não denigre a luta do outro. Né? Não é porque alguém conseguiu fazer uma meia maratona e eu não, porque meu aluno tem um pace de 5,30 e eu não, que isso vai me desmerecer. Muito pelo contrário, o sucesso do outro tem que ser inspirador pra eu ir buscar o meu. Dentro da minha realidade. Eu sei, e eu falo isso de coração, até porque não é o meu objetivo, que eu nunca vou correr com um pace de 4,30. E agora, porque o meu aluno tem pace de 4,30, eu não vou lá aplaudi-lo? Eu não vou honrar toda a história dele, toda a conquista dele? Né? Ah, fulano conseguiu fazer duas maratonas no ano. Eu tô indo em busca da minha primeira e sei lá se vai dar certo ou não. Mas eu também tenho uma ideia na minha cabeça, se não der certo, eu não posso desvalorizar a minha luta em busca disso. E se não der certo, por que que não deu? Né? Porque eu não treinei direito, porque eu não comi direito. Então, vamos procurar fazer tudo direito. Quando a gente tem consciência de que a gente realmente deu o nosso melhor, a gente não precisa ficar se explicando pra ninguém. E quando a gente tá bem, se o outro tenta arrastar a gente fora do nosso caminho, a gente não sai. ou se sair, que nem eu falei pra professora do ano ontem, volta, errou, falhou, volta. Não como frustração, mas como lição de força. Eu continuo tentando. E o outro, uma hora, ele vai perceber que não é porque eu consegui emagrecer, se ele não quiser vir pra cá, tá tudo bem, a escolha vai ser dele. Mas eu não preciso ceder a isso. Exatamente, Carlinha, se não der certo, a gente tenta de novo. E o que é o dia, se não é uma nova oportunidade? O que é o ano? Se não, uma nova grande chance. Agora, o que eu digo é, não deu certo esse ano certas coisas. Tenta, escreve. Por que que não deu certo? Vamos fazer diferente. Não é Einstein que fala que loucura é tentar ter resultados diferentes todas as vezes fazendo a mesma coisa. Não vai acabar. Vai, Naná, australiana. Veja. O que que acontece? Veja, nós temos alunos em vários outros países. A gente tem pessoas que continuam, a gente tem pessoas que desistem. E isso tem muito a ver com o objetivo de cada um e com a força de cada um. A gente tem alunos que voltam, né? É tudo uma questão de você saber se encontrar. mas sem planejamento não sai do papel, não sai do passo, vai ficar só na ideia. E quando fica só na ideia, volta pra aquela velha máxima que a gente sempre usa. Para de ser espectador da vida do outro. Ontem, quando eu tava conversando com essa aluna que ela tava péssima no WhatsApp, eu falei, a gente precisa tomar cuidado porque senão a nossa vida vai pra dentro do Instagram. E o que é pior, vai pra dentro do Instagram do outro, né? O bagulho chama timeline. Aí você observa. Você imagina se a gente publicasse tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Oito horas, tomei café, oito e meia, fui trabalhar, acontecer isso, 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 isso. Né? No trabalho, a gente é extremamente produtivo. Porque tem alguém nos cobrando. E quem trabalha em home office tem que ser extremamente organizado? Porque, imagina, né? A gente aqui em home office, a gente na hora de fazer um negócio, a gente perde tempo só no Instagram do outro. O dia acaba e você não fez nada. Então, estabeleça um horário pra estar dentro das redes sociais, estabeleça um horário pra publicar alguma coisa, coisa, pra dar um like em coisas boas que alguém faz, em um movimento ou uma coisa que precisa. não tô dizendo que você saia das redes sociais, até porque a gente vive disso também. Mas se organizar é como se eu chegasse e ficasse só assistindo Netflix o dia inteiro. O que que eu produzi? Né? Você não é obrigado a... Alô, você... Você tem que correr atrás disso. Literalmente. Mas não perca tempo dando explicação. E essa... Voltamos, voltamos, voltamos. Tá carregado ali, mas voltou. A internet, né? A internet já tá com o ritmo de férias. Já é dezembrão, né? Já tá no Alalaú. E a Dezembrite, né? A gente não falou disso? Falamos da Dezembrite. Dezembrite, cara. A Dezembrite tá aí. Ó, você falou uma coisa muito interessante e é muito sincero. E acho que vale esse comentário pra te aprofundar um pouquinho. Eu falei isso pra uma aluna nossa ontem também. E ela tava... Mandou uma mensagem pra mim agradecendo, tá super satisfeita com as conquistas que ela teve. Mas ao mesmo tempo ela vê outras pessoas tendo outras conquistas e ela ainda não teve. Tava nesse... Nesse impasse, né? Uau. E eu falei pra ela, falou assim, ó... Primeiro... E ela sabe, ela ouviu a gente falar muito isso já, né? Pra não se comparar com ninguém. A comparação é ingrata. É injusta a comparação, né? Porque a outra pessoa é diferente de você. Tem outra história, outro histórico, outras aptidões. Mas... A gente sendo muito sincero, tem coisas que eu não vou conquistar. Isso eu não tô me desmerecendo, eu não tô pensando pequeno, eu não tô sendo escasso, eu tô sendo realista. Realista. Tem coisas que eu não vou conquistar. Tem coisas, fisicamente, que não me cabem. Às vezes, você fala assim, eu nunca vou estar correndo um pace de 4,30. Cara, se você quisesse realmente demais isso, eu ia ter que pagar um preço muito caro. Né? E às vezes, a gente não tá afim de pagar esse preço tão caro. Né? Eu tenho esse sonho. da vida, de repente, eu não tenho esse sonho, essa ambição. Eu fico pensando, cara, eu vou trazer um exemplo que é físico, mas não é da corrida, vai. Vamos falar de flexibilidade, que é uma outra capacidade física. Eu não sou o cara mais flexível do mundo, mas tô longe de ser. Se eu quisesse, por exemplo, sei lá, abrir o espacate, sabe, né? Pra ver aquele alongamento, assim e tal. Eu tinha uns alunos que na época faziam capoeira, e os caras faziam o espacate fácil, assim, pá, abrir o espacate um baita alongamento. Eu sento no chão, eu abro minhas pernas, meu, é ridículo, meu filho ri, eu sou duro, eu tento alongar o mínimo viável pra manter minha flexibilidade saudável, pra eu poder correr, poder fazer minhas práticas e tal, mas não tá na minha aptidão. Se eu quisesse, realmente, ter um resultado uau, de flexibilidade, eu ia pagar um preço muito caro, eu ia sentir muita dor, eu ia ter que treinar muito e tal, pra conseguir melhorar, porque não é da minha aptidão. Então, tem pessoas que têm mais resistência, tem pessoas que têm mais força, tem pessoas que têm mais flexibilidade, tem pessoas que têm mais, são boas de sprint, tem pessoas que são boas de longa distância, tem gente que é fenômeno, que é bom tudo, pô, aquele cara é maravilhoso, é, é uma exceção, mas eu ficar me comparando com ele, é injusto comigo. A minha esposa, por exemplo, a Pri, a Pri tem a flexibilidade natural, cara, se a Pri se ele tá pra alongar, ela alonga muito mais que eu, e ela fica treinando alongamento a vida inteira, a gente tá junto há 20 anos, eu nunca vejo ela treinar alongamento. É. Mas ela tem um alongamento que é dela, já é dela, já é um dom que ela tem. Ela pode potencializar isso, não tô dizendo que ninguém pode ir atrás dos dons, mas, cara, talento existe. Às vezes, você tem talento pra uma coisa, não tem talento pra outra coisa. Tá tudo bem, cada um tem o seu talento. Às vezes você fica comparando, ai, mas o fulano tem um resultado, uma performance, X, e eu não tenho. Tudo bem você não ter. Você tem um resultado melhor em outra área da sua vida que aquela pessoa, com certeza, não tem. Porque a gente não tem tudo. A gente é um equilíbrio, né? A C.M. tem algumas coisas, eu tenho outras, o Eno tem outras, o Matheus tem outras, o Felipe tem outras, a minha esposa, cara, é assim a vida. Então, assim, a gente fica muito nesse mundo da internet de ficar, olhando o resultado do outro, olhando o palco do outro, mas você não sabe o que tem atrás da cortina, né? O bastidor, ninguém vê, ninguém vai no ensaio, o cara vai no show, tem ensaio, ninguém quer ver o cara errando, desafiando, e tentando dez vezes aquela nota, até acertar, ninguém quer ver o ensaio, você quer ver o show, né? Só que a nossa vida é o dia a dia, é todo dia, é a gente com a gente, não tem plateia, não tem palco, não tem aplauso, né? Então, ficar se comparando com o coleguinha, realmente, é ingrato com você, com ele. Tá te fazendo mal? Para de seguir aquela pessoa. Porque tem gente que tá na internet, gente, só pra isso, só pra instigar, só pra meter o dedo na ferida, e falar, olha, você é um bosta, você é um fracassado, como assim você não tem um helicóptero? Como assim você não é milionário? e olha como é fácil ter a minha vida. Gente, é mentira, não existe. É como se isso fosse o único medidor de sucesso e felicidade. De felicidade, é, e não é, né? A real é que não é. Pô, você quer ser feliz enquanto equilíbrio, equilíbrio, cara, equilíbrio. Pô, eu quero treinar, eu quero me exercitar, cuidar do corpo, é ter equilíbrio. Não tá pregando, ah, você tem que ser um atleta de alta performance. Se você se tornar um atleta de alta performance, ótimo, legal, bom pra você. Se isso te faz feliz, você vai ter que abrir mão de algumas outras coisas. Tem gente que não tá feio de pagar esse preço. Agora, a gente sempre defende a saúde. Cara, consumir menos açúcar, se você puder, consumir menos álcool, dormir mais, tomar mais água, fazer exercício regularmente. Não tá falando de performance. Ah, você tem que correr a maratona tal, sub 3. Se você não faz a maratona sub 3, você é um bosta. Pô, pelo amor de Deus, tem gente que defende isso e idolatra essas pessoas, os ídolos da internet. Sai dessa vida, cara. Vai cuidar de você. Faz o que é legal pra você. Eu falo muito isso com os nossos alunos. É. Assim, cara, celebre suas pequenas conquistas. A Cris Rigolim, maravilhosa, escreveu aí, a maioria da nossa vida é feita do ordinário, não do extraordinário. Né? Imagina só. A Thea tá aí. O depoimento dela, que coisa linda. Quando ela falou sobre a jornada dela, a perda de peso, a conquista da autoconfiança. Né? Não tem como você ganhar autoconfiança olhando só pra aquela meta absurda ou só olhando as coisas incríveis que as outras pessoas estão fazendo. Porque senão você vai continuar se sentindo um bosta mesmo. Né? Olha, fulano foi de primeira classe pra Dubai. E Clana e o marido foram celebrar, renovar os votos nas Maldivas. Né? A partir do momento que você entende isso como uma coisa legal e um mérito do outro, ok. Mas se você acha que porque você também não tem isso, a sua vida é uma merda, sai disso daí, cara. É a mesma coisa de todo dia acordar de manhã e dar uma martelada no dedo. Eu falo direto isso. Para de dar uma martelada no dedo. Pra que você ficar vendo coisas, né? Que estão te fazendo sofrer. Não existe essa necessidade. De graça, né? Você tem que ficar se auto-flagelando o tempo inteiro. Quando a gente fala tanto isso pros nossos alunos, principalmente com os novos, quando eles entram no grupo, a gente escuta muito isso, a gente lê muito. Ah, eu não vou ficar publicando meus treinos porque eu nem tô correndo ainda. Ah, eu não vou nem colocar nada porque eu ainda tô... Meu peixe tá de 10. Cara, é o seu. Você já é uma pessoa que venceu a pior parte da sua vida que é sair da inércia, sair do sofá. Lá no começo do nosso grupo a gente sempre tinha esse logo, lembra? Sair do sofá. Hoje eu venci o sofá. Quantas pessoas que estão lá atrás ainda vivendo na escuridão, da falta de atividade física. A gente fala muito isso, né? O sedentarismo hoje é a doença que mais mata no mundo. Não é tabagismo, não é alcoolismo, não é droga. É o sedentarismo. E isso tá na sua mão. Então, por que não celebrar já essa conquista de que você saiu do sofá? Que você venceu esse sofá, que você venceu a inércia? Porque a gente, quando a gente analisa a realidade de muitos alunos dentro do nosso programa, a gente fala, cara, essa pessoa é uma vitoriosa. Eu não vou olhar se aquela mãe... A gente tem mãe de trigêmeos. Eu não vou olhar que a mãe de trigêmeos tá correndo no peixe de 8,45. Eu vou olhar que a mãe de trigêmeos conseguiu organizar a vida dela a um ponto de que ela conseguiu sair de casa, ela venceu esse tabu de que mãe que cuida de si é mãe egoísta. Ela conseguiu uma estratégia pra ela deixar os trigêmeos ou com alguém ou na escola, alguma coisa. E ela tá indo fazer o dela. Eu sou péssima em fazer bolo. Péssima. Mas eu faço uma lasanha que não tem pra ninguém. De tudo quanto é sabor. Eu vou inventando, vou fazendo. Eu faço uma lasanha de quatro queijos gratinada com creme de espinafre. As pessoas quando colocam e falam assim, gente, eu odeio espinafre. O que é isso? Que dia que a gente vai fazer essa lasanha aqui em casa? Tá convidado. O que vocês quiserem. Eu amo. Então tem que testemunhar. Tem que testemunhar, beleza? Vamos marcar. É, gente. Já tô devendo. O peixe morre pela boca. Tá vendo? E eu vou falar o quê? Eu vou ficar olhando que o bolo de chocolate da minha prima é melhor que o meu. Porra, ainda bem. Enquanto eu faço a lasanha, ela faz a sobremesa. Entendeu? A gente precisa celebrar o nosso talento. A gente precisa desenvolver as nossas capacidades. E a gente precisa também ser grato. Eu acho que tem uma coisa muito importante. Precisa tomar muito cuidado porque quando a gente só fica olhando o que o outro tem e o que o outro faz... Cara, tem um ditado que fala a gente só dá valor ao que tem depois que a gente perde. Puta merda, né? Então, às vezes, você tá lá destruindo a sua saúde, você esquece. Falo que saúde e juventude são as duas coisas no mundo que depois que a gente perde a gente se arrepende pro resto da vida e não tem volta. A juventude não tem volta. Às vezes, eu passo assim, eu vejo aquela galera nova nos bares, bebendo, fumando aquela bagaça daquele negócio, daquele narguilho, narguilé, eu falo... Puta merda, né? Mal sabe. Eu já tive um aluno que por causa disso, gente, e é muito rápido o efeito dessa precaria, teve câncer de laringe. Aquele cigarro eletrônico, agora, sei lá, que eu vi lá na veneno. Então, assim, mas faz parte da maturidade de cada um. Infelizmente, a gente não pode deixar a nossa ficha cair tarde demais. Então, celebre suas conquistas, seja grato pelo que você tem, desenvolva as coisas dentro do plausível. Não tô dizendo que ninguém nunca vai correr com o peso de 4,30. É como você mesmo falou. Mas eu não quero, gente. Uma vez, o meu... Ainda tá, né? O meu garmino, ele tem um problema muito... Ele é muito doido. Quando eu corro na esteira, depois que eu subo o treino e que ele vai pro Strava, tipo, eu corri 5 km, ele bota que foi 8. Ele bota que foi 8. E aí, ele mostra lá que eu corri com o peso de 3,30, 4,15. E aí, eu não tinha visto isso. E aí, a galera fala, puta, que coisa é essa? Eu falei, não, gente, calma. É alguma coisa errada, imagina. Aí, o Renato ainda pegou e falou assim, imagina, mas eu acredito, se você é capaz... Eu falei, gente, essa é a questão, eu não quero, não tem porquê, né? Meu ciático tá aqui, quietinho. Eu sei que se eu for pra treino de tiro muito puxado, muito partileque, ele vai zoar. Eu não quero. Ah, beleza, alcancei um peso de 4,30. Ai, beleza, olha meu ébio, vou exibir o resto, vou exibir esse treino o resto da vida, porque o meu ciático nunca mais será o mesmo. Eu vou ficar andando pra ser namoratórtico do sítio que eu tava mais. Tem que se conhecer, né? É autoconhecimento. Mas por quê? Agora, se a coisa que você realmente quer muito... Eu assisti um filme, eu tava com insônia, foi de domingo pra segunda. Eu esqueci o nome, mas eu vou pegar depois. É a história de um atleta britânico o sonho dele era ir pra Olimpíada de inverno. E ele foi cortado da equipe de esqui e aí ele resolve que ele quer ir pro salto. Sabe aquele que vem na rampa e o cara voa assim? E aí tinha uma meta. Ele acaba se classificando como o último da equipe. Não tinha ninguém pra fazer e ele vai lá com um salto ridículo, né? 61 metros. E o cara que tava treinando ele na época falou não faz isso, vamos treinar mais 4 anos pra ir pra próxima, você vai pra marca melhor e tal. Ele falou não, eu vou. Chegou lá, né? Na Olimpíada. E ele foi saltar, meu, tinha um sueco que o cara era o bam, bam, bam. O cara saltou uma marca absurda. Quando chega a vez dele, o salto era de 70. Ele saltou 61. E ele começa a dançar e comemorar porque é o recorde britânico. E todo mundo da Olimpíada começou a rir e ele feliz comemorando e de repente a pateia começa a subir e bater palma pra ele ovacionando o cara. E aí começa a chamar ele de Ed a Águia. Eu tô sensível, eu tô chorando só de se contar essa história. Absurdo. E aí, só que aí ele começa a meio que virar chacota na imprensa. Aí ele resolve fazer uma coletiva extraordinária, a galera do comitê zoando ele, alguns atletas zoando ele. No dia do desfile e da abertura, a galera que já era atleta bam, 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 deram o corre nele e joga ele dentro do negócio na lavanderia lá do Centro Olímpico e ele não aparece no desfile. Quando os caras da Comissão Britânica chegam, eles tomam um puto esporro e tal, não sei o quê. Bom, enfim. E aí o que acontece? Não tinha atleta para ir para o salto de 71, porque ele era o único. E ele resolve ir para o salto de 71. E na hora que ele está no elevador subindo para a rampa, que era de 90, desculpa, 90, o cara fala assim, cara, só temos eu e você. olha isso, ele como o pior e o outro como o melhor. Ele no primeiro salto dele, ele falou assim, mas a gente está aqui para dar o nosso melhor. E não importa o que as pessoas vão falar de você, se você saltar bom ou se saltar ruim, é você com a sua cabeça. Aí ele agradece o cara, o cara vai dar aquele salto absurdo. Vários atletas tinham se desclassificado porque tinham caído quando saltou. Como ele não caiu, entendeu? E aí está ele só lá com o campeão mundial. E na hora que ele salta, ele salta 71, mas o salto já era de 91. Mas ele está feliz e não porque ele quebrou o novo recorde que era dele na competição. E aí as pessoas entendem que a motivação é essa porta que se abre de dentro para fora. E aí o cara que era o treinador dele já tinha sido atleta, já tinha sido cortado da seleção porque era um cara que disciplina numa BBC. E o Bambambam, que era o treinador, que inventou uma metodologia, que tinha escrito livro, estava lá como comentarista. E o cara desce, vai falar com eles e cumprimenta e autografa o livro. Então, é isso, cara. Não importa o que as pessoas estão dizendo à sua volta. Você tem que lembrar o que que te trouxe até aqui. Gente, eu não lembro o nome do filme. Eu vou tentar buscar e eu boto. Porque tem um desenho que fala também que é o mesmo título de umas gaivotas, né? Mas não é. É o Vôo... Ai, gente, eu juro por Deus. O cara é de Águia. O treinador dele é o Hugh Grant, eu acho. É o cara que fez o Wolverine. Mas eu vou tentar lembrar e eu coloco aí. É maravilhoso. É maravilhoso o filme. Entendeu? E aí você fala assim, cara, que lição de vida. Porque é isso. É você acreditar em você. Qual é o seu objetivo? Alinha com a sua expectativa. Eu digo sempre. Não é que eu não acredito que eu nunca vou chegar a 4h30 no peso. Eu não estou buscando isso. Entendeu? Eu correndo no peso de 6, eu já estou tão feliz. E se a coisa acontecer, que seja de maneira gradativa. Eu não tenho que me matar, me sacrificar. Ah, porque a moda agora é tal coisa. Ah, a moda agora é ter cintura 68 centímetros. 58 centímetros. Às vezes eu assisto o Botter, que é aquele programa de cirurgia plástica, né? E a gente fica olhando assim, gente, pessoas que já chegaram a fazer mais de 200 cirurgias em busca do que elas colocaram na cabeça de ser um corpo perfeito. Tem uma moça que ela tirou, gente, ela é de um outro país da Europa, e ela tirou 3 costelas de cada lado. Porque ela botou como padrão de beleza pra ela ter uma cintura muito fina. Gente, eu juro por Deus, a cintura da mulher é isso. Ela é extremamente deformada. E ainda pra piorar, ela meteu um silicone gigante. Tem gente que a busca deles é parecer uma boneca. O outro quer ter orelha de elfo. Então, a gente aqui dentro da nossa realidade, a gente fala, gente, o que é isso? A gente precisa tomar muito cuidado. O que é a realidade? O que é a minha expectativa? O que é uma coisa com a outra? Mas você não tem que deixar de sonhar. Você não tem que deixar de buscar o que é melhor pra você. Mas, gente, eu tô com 51, que me falam, ah, não, mas querer é poder. Cuidado com essa frase. Porque tá cheio de charlatão dentro da internet que tá tentando te convencer das coisas, porque ele só quer seu dinheiro. Ele só quer seu dinheiro. É a mesma coisa quando entra o pessoal no nosso programa, que a gente fala, né? Já aconteceu isso. A pessoa não tá correndo cinco quilômetros contínu, mas ela entra falando, ah, professora, eu entrei porque eu quero correr uma maratona daqui a três meses. e até vai. Você quer ir? Vai. Você vai passar 12 horas correndo. Você não vai correr, você vai andar. Né? E isso vai ser bom pra você? Por que não colocar mais a longo prazo? Por que não alinhar isso de maneira coordenada com as suas expectativas? Trazendo isso pra sua realidade, fazendo isso de uma maneira mais saudável? Aí já já tá falando no campo da saúde. Gente, saúde não é só o físico, é o emocional e o mental. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aprender a ser grato. Muitas vezes, eu não tô podendo correr uma maratona, né? Mas eu posso correr uma meia, eu posso fazer minhas provas de 10 quilômetros e experimentar essa sensação de prazer e de liberdade. Eu gostei muito que teve uma aluna nossa que ela falou assim... De tá correndo, a gente tem que ser grato. De tá correndo, né? Teve uma aluna nossa... Olha, mestre, eu fiquei tão emocionada que ela tinha escrito no grupo, né? Num grupo dos regionais. Aí ela falou assim... Ah, eu vou parar de correr porque correr não é pra mim e tal, tal, tal. Mas ela é uma pessoa que tem muito problema, né? Ela já foi atleta na juventude e por causa de muito treino, muito sacrifício, muita coisa errada também que você fazia na época, ela teve uma comatia degenerativa, ela tem problema no joelho, ela tem problema no quadril e ela tem fibromialgia. E ela tem uma sobrecarga familiar muito grande, né? com a rotina dela, com os filhos e tal. E aí eu falei assim, cara, calma, mas você quer parar de correr porque isso é uma coisa que você não gosta, que acontece, tem gente que não gosta de correr, tem gente que ama nadar, tem gente que ama pedalar, fica tudo bem. Aí ela falou, não, sim, muito pelo contrário, correr é minha vida. Mas como eu me machuquei e aconteceu de algumas, de duas, três vezes, eu tô com medo de voltar. Obrigada, Wagnerinho! Voando alto! Grande Wagner! Assistam, gente! Esse filme é maravilhoso! Obrigada, Wagner! Você é o cara! Vou assistir também. Voando alto. E aí o que aconteceu? Ela falou assim, quando eu tô ali, naquele meu momento, é a minha vida, é onde eu me sinto liberta. Peraí, agora eu vou emocionar, porque eu sei da luta dessa menina, gente. E aí eu falei assim pra ela, então, vamos aliar com a sua realidade. Ela tá bem. Ontem ela botou uma frase lá que eu só vi depois, que eu fiz um treino específico pra ela de fortalecimento. Ela tá junto com o Caio também, tá no Pilates, você vê que não é uma coisa simples de se resolver. E aí eu passei uns treinos pra ela, ela falou, eu quase morri! Porque tinha uns exercícios conjugados, né? Tinha umas coisas ali. Lucinha maravilhosa! Alô, Brasília! Aí ela falou assim, sim, mas eu tô ótima. E eu falei, existe uma coisa chamada cinesiofobia. Quando a gente se machuca, a gente tem medo de executar aquele mesmo movimento e tem medo de se machucar de novo. E olha que o negócio é tão doido que às vezes a pessoa tá sentindo dor, mas a dor só existe aqui. Porque às vezes aquele negócio já tá curado. Você faz ressonância, você faz raio-x, você faz ultrassom e não tem mais a lesão. Mas a gente tá tão acostumada com a dor que ela ainda existe na nossa cabeça. Isso é muito normal com pessoas amputadas. A gente ainda tem as terminações nervosas, mas não tem o membro. Meu primo, ele era amputado de uma perna. Ele tinha coceiro no pé que não existia, gente. Então, o cérebro é uma coisa complicada. E aí, que bonitinho, ela foi correr, eu falei assim, cara, vamos devagar, vai fazer só 20 minutos, mas durante esses 20 minutos você vai ter o seu momento de liberdade que você tanto gosta. E ela voltou da corrida e ela falou, puta, cara, então, eu não posso virar pra essa pessoa e falar, ah, mas se você não tá correndo 5km direto, 10km direto, se você não tá... Então, assim, você mesmo fala, a planilha não é algo ingestável, né? Ela vai ser adaptada conforme a realidade de cada um. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu vou falar pra uma pessoa que tem pace de 10, de 8, 30, que ela não vai poder treinar, você só não pode se machucar, né? É dentro da realidade. A pessoa treinou bonitinho pra fazer a maratona dela. Ela chegou ali no treino de 35, 37, o pace dela tá alto, mas ela tá preparada pra dentro do pace dela fazer a prova. E é diferente de uma pessoa que quer correr uma maratona em 3 meses. Você, além do treino em si, da parte física, da parte prática, acho que o que mais a corrida ensina pra mim, pra você, pra todo mundo que pratica, e a gente tenta ensinar isso pros alunos, né? A todo custo, é a parte comportamental. Você sempre fala isso, né? A corrida é uma metáfora da vida. E o que a gente faz em uma área, a gente faz em todas as outras. Então, o que a gente faz na corrida, com a nossa prática, na corrida, nossa disciplina, nossa organização, o nosso aprender a falar não, a nossa ação, a gente traz isso pra outras áreas da vida. Então, se a gente é aquela pessoa que só fica dando desculpa, só fica procrastinando, só fica deixando pra depois, a gente faz isso com outras áreas da nossa vida. Isso acaba virando uma bola de neve. Você enrola pra lavar uma louça, você enrola pra arrumar sua cama, você enrola pra tomar banho, você enrola pra estudar, você enrola pra trabalhar, você enrola pra treinar. Isso reflete, é feito cascata, né? Esses dias, uma aluna, hoje é aluna, né? Mas uma moça me mandou uma mensagem no direct, comentando assim, ah, eu queria treinar, eu queria começar a correr, como é que eu faço? Aí fui ver o histórico do direct, né? Ela já tinha mandado mensagem várias vezes. Tadinha. Há um ano atrás, há dois anos atrás, e não sei o quê. Ah, quando que você vai abrir de novo aquele treinamento, não sei o quê. Aí eu tava, não sei, às vezes eu tenho um momento assim de falar alguma coisa que não deveria, talvez, mas sei lá, tá na minha cabeça e eu mandei sinalar. Um ano, um ano. Eu mandei pra ela assim, falou assim, você se continuar enrolando desse jeito, você não vai correr nunca. E isso deve estar refletindo em outras áreas da sua vida, porque você está procrastinando. Eu não fui mal educado, mas eu fui bem diretivo, assim, sabe? Por quê? Porque eu já tinha tido essa conversa com ela outras vezes, tá no histórico ali, né? E eu falei assim, cara, pensei, papinho, vai entrar no programa nada, você só tá, tipo, tava querendo ouvir alguma coisinha gostosinha, né? Ele não ouviu, né? Eu peguei e fui, pá! Eu falei assim, você deve estar enrolando em outras áreas da sua vida. E ela falou assim, nossa, professora, é verdade, eu tô mesmo. Como é que eu faço pra entrar no seu programa? Tipo, ela queria entrar agora. Ela é moçambicana, mora em Portugal. Então, né? Moçambique, a gente, né? Eles falam português, ela mora em Portugal, não entende o que eu falo e tal. Me acompanhava. Resumo da ópera, ela comprou o programa, ela entrou, Hanifa, o nome dela, e me agradeceu, cara. Eu falei assim, cara, obrigado, eu precisava disso, esse chacoalhão, ela engordou muito, porque, enfim, os problemas lá dela e tal, e eu tava deixando pra depois, aí deixar pra janeiro, então assim, não deixou pra janeiro, começou agora. Começou agora, agora, agora. quando a gente quer uma coisa, a gente vira a chave, a gente decide que a gente vai, por que você não pode começar a emagrecer agora, dia 19 de dezembro? Ah, vou esperar dia 1º de janeiro, tá? Você vai ficar 11 dias, 12 dias ganhando mais peso, pra começar a 1º de janeiro? Dia 1º de janeiro é só amanhã, é só mais um dia. Então é comportamental, é virar a chave, é começar a ter atitudes de quem quer ter resultado. É falar não, é vencer a resistência, porque, gente, vamos combinar, não é fácil, né? Você chega num certo nível, de qualquer coisa, de emagrecimento, de fôlego, de parte financeira, de estudo, você chegou num nível, aqui você já tá acostumado, você quer ir pra um próximo nível, existe uma resistência, é natural, alguma coisa vai te puxar, não, cara, fica aqui, a zona de conforto, né? O seu cérebro não vai querer tomar atitudes novas, aprender coisas novas, fazer coisas novas, a gente é feito pra economizar energia, não, cara, fica aí. O seu ambiente foi feito pra falar, fica aí, descansa, dorme mais, come mais, a gente vai buscar sempre um conforto, a resposta mais curta, mais fácil, o atalho, né? Então, tem que vencer essa resistência, você quer um resultado diferente? Ah, eu quero um 2024 diferente, mentira, você quer um hoje diferente, ninguém quer um 2024 diferente, ninguém quer ficar rico em 2024, você quer ficar rico agora, quem não quer ganhar na Mega Sena, ficar rico na hora? todo mundo quer, quem não quer ter um corpo mais magro agora? Todo mundo quer, quem não quer conseguir, tô falando de corrida, quem quer conseguir correr 10 quilômetros agora? Pô, eu queria correr 10 quilômetros agora, então, só que você não vai ter nada disso agora, é um plantio e uma colheita, e esse plantio pode sim começar agora, hoje, pode começar numa sexta-feira, pode começar no dia 29 de dezembro, não precisa ser dia 1º de janeiro, entende? é comportamental, quando a gente muda uma chave na nossa cabeça, a gente muda essa chave em várias outras áreas da vida, por isso que a Simone sempre fala, a corrida é uma metáfora da vida, e é, cara, a gente tem que trazer para a nossa vida o que a gente faz na corrida, disciplina, hábitos, tudo, isso reflete. E sabe por que a gente não pode ficar dando muita importância para o que as pessoas falam? Nesse sentido, e a gente tem que estar sempre focado com a nossa vida, com a nossa realidade, porque, vamos supor, ah, eu sou uma pessoa que estou ali em busca, a Mônica mesmo colocou, o meu pace é aquele que eu posso treinar se eu não machucar, às vezes a gente quer muito uma coisa, e quando a gente consegue essa coisa, vem outra, o ser humano ele inquieta, né? E a gente precisa tomar cuidado para não entrar num túnel infinito, de estar sempre vivendo em busca de expectativas, que os outros é que estão aliando para nós, mas, aquilo, onde você chegou, aquilo vai exigir uma outra atitude de você, permanentemente. E do mesmo jeito, o mundo é muito cruel, gente, ele cobra de você, e quando você chega lá, ele vai cobrar de você, que você seja ainda melhor do que aquilo. Por isso que você tem que ter consciência do que você quer, e não ficar fazendo o que os outros querem. Porque os outros vão sempre querer mais em você. Você vai sempre ter um mosquitinho que vai continuar puxando mais uma gotinha de sangue. Se você não mata a porra do mosquito, ele vai continuar no seu ouvido. Entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Você chegou lá no peixe de 5,15. O dia que você não bater mais essa meta, você não vai ter um infeliz para falar, nossa, mas corria no peixe de 5,15, agora está no peixe de 6. Então, enquanto você permitir que esse tipo de coisa afete a sua vida, você nunca vai ser uma pessoa liberta e independente. Você nunca vai ter liberdade. Então, assim, ah, eu quero ser rico. Ser rico vai implicar em muitas coisas na sua vida. vai implicar em você ter que dedicar uma parte do seu tempo cuidando do seu patrimônio. Tem um comercial de uma cerveja que eu já falei sobre isso. Eu não sei se é Estela da Alice. Agora, no... Vagninho, profissional! Já vi. E é muito bacana, porque mostra o jogador de tênis, que ele é meio calmo, ele está do lado, tem um cara cabeludo. O cabeludo vai olhar o outro que está fazendo sei o quê. É uma sequência de pessoas. E volta de novo para o cara do tênis outra vez. O cara está no trânsito, vê o cara andando de bike, está me feliz. Isso! Olha o cara no carro. O cara está no carro importado. É o Rafael Nadal que começa a propaganda. É o Nadal. É o Nadal, exatamente. É? Que ele é calmo. Então, eu falo assim, se a gente continuar olhando a vida do outro, que está melhor que a nossa, a gente esquece de ver o quanto a nossa está melhor em relação às outras pessoas. Mas não é em relação às outras pessoas que eu tenho que pensar. Onde que está o grande erro? Ah, eu não vou poder viajar esse ano, mas em compensação, graças a Deus, eu tenho uma casa boa, minha família está aqui com saúde. Olha o fulano, né? Que não tem tal coisa. Meu, você não tem que comparar a sua vida nem com quem está melhor, nem com quem está pior. Você tem que comparar a sua vida com você mesmo. É? Quais são as lutas que você teve para chegar até aqui? Se você continuar olhando o que o outro tem, você vai desmerecer a sua luta, vai desmerecer a sua vida. É? Eu estou com um peixe de seis. Meu peixe é mais alto do que o seu. Mas e tudo o que eu fiz para chegar até meu peixe de seis? Eu vou desvalorizar meu peixe de seis. E nem é seis, hein, gente? Eu estou na casa dos seis e trinta, seis e cinco, está tudo bem. A gente olha muito grande em todas as áreas da nossa vida. Só quem sabe das coisas. Só a gente sabe, né? Exatamente. Então, você vai ficar esperando que alguém venha determinar o que é melhor para você, sendo que você é dono da sua jornada, tudo que você passou na sua infância, né? Os traumas que você teve que vencer até chegar aqui. Então, pensa um pouco nisso, né? É, exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo, né? Então, assim, observa agora. Essa coisa que você falou sobre emagrecer, que é uma coisa bem interessante, né? A gente sempre vai achar uma justificativa pra ter razão. Ah, eu não vou emagrecer agora. Não vou começar a minha dieta hoje, dia 19 de dezembro, porque a semana que vem tem Natal na casa da minha sogra e vai ter um monte de sobremesa, vai ter um monte de comida. Então, se eu fizer a dieta agora, com certeza no Natal eu vou furar. Então, o Natal é um dia, né? É, aí você já está arrumando uma desculpa. Eu já estive nesse lugar, gente. Eu já estive aí, entendeu? Acredite. Eu já estive aí. Às vezes, quando eu falo, eu já estive aí. Mas não significa que eu também não possa voltar. Porque a gente é humano e a gente erra o tempo inteiro. Mas ontem, eu me senti tão feliz de não ter comido o doce. Entendeu? E não tem nada a ver com vocês. Tem a ver comigo. Com o que eu determinei pra mim. Então, assim, eu falo, poxa, beleza, Natal é um dia só. Eu posso ir embora. Eu tenho aí quatro dias pra eu chegar até o Natal. Dia 24, dia 25, seis dias. Nesses seis dias, tanta coisa pode acontecer na minha vida. Então, por que eu vou abrir mão disso? Mas eu já fiz. Eu já fui a pessoa falar assim, ah, não, agora não. Porque eu era viciada em panetone. E eu pensava assim na minha cabeça, pô, mas eu só vou ter panetone nesse período. Eu comi um panetone por dia, gente, vocês não estão entendendo. E eu passava manteiga. O dia que eu falei isso pra Paula, ela falou, não, 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 ela fez assim, não, não. Não fica dando ideia, Simone, alguém vai fazer isso hoje. Eu passava manteiga e botava dez segundinhos no micro-ondas, ela dava aquela derretida leve, não muito, pra ter aquele creminho em cima e vral, com uma caneca dessa de café, maravilhosa. Olha que bosta. Aí depois eu falava, porra, por que que eu fiz isso? Então assim, eu já entrava o ano no débito, né? Não. Eu tava ali, ó, me lascando, entendeu? Eu quero entrar no crédito esse ano. Pela primeira vez na minha vida, eu não me taquei nos panetone. Não tem panetone, pra não dizer que eu não tenho panetone em casa, tem um que veio na sexta de Natal doênio, né? Então tudo bem. Então é aquela coisa, como é que eu faço? Eu evito de comprar, mas aí eu ganhei, só que eu já tenho a disciplina de não abrir e comer tudo sozinho. tudo é desenvolver. Passo a passo. Vai ter dia que você vai sair pra treinar, você não vai bater o peso que você queria. Vai ter dia que você vai sair pra fazer 10 quilômetros e você só fez 5, 6 e tá tudo bem. Semana passada eu e a Joaninha, né Joaninha? A Joaninha tá aí. A nossa semana foi um cocô, né? Mas dela, tadinha. Teve a mãe que faleceu, né? Então nós tivemos vários contratempos. Aí a gente, ao invés de fazer 10, a gente já tava cansado, 5. Teve um treino que eu andei 6, né? Por causa do bendito desafio, que nem o Neste falou, eu não quero descansar porque eu tenho o desafio pra bater. Mas eu não tava aguentando correr, eu fui andar. E aí quando chegou no nosso treino de sábado, a gente tava cansada, mas a gente foi ali num pencezinho maneiro e aí a gente olhou, ah, só foram 6 quilômetros. Ah, vamos tentar 10, vamos tentar 10. A nossa meta mínima era 7. Quando a gente olhou, já tava no 9. E a gente tava voltando. Quando a gente olhou, tava no 12. Ó, falei, pô. Aí ela falou, agora eu tô cansada, eu vou andar. Eu falei, vou embora. E tudo bem. E a gente saiu tão feliz, né? Eu não desmedito. A gente sempre sai do treino melhor que chega, né? Isso é fato. Cara, tá tudo bem. Tem uma estratégia que você fala muito legal de enganar o cérebro, né? Então, quando eu tô cansada, eu falo assim pra minha cabeça, ó, nós vamos fazer mínimo de 3, máximo de 5. E aí quando tá no 5, eu falo assim, ah, vamos fazer um 6, que é a distância do regenerativo. Quando você tá no 6, você fala, ah, só falta 4 pra 10. Fechou? Claro que não é sempre que isso vai funcionar. Mas, cara, dite. Eu fiz isso hoje na musculação. Eu fiz exatamente isso hoje. Eu falei pra mim mesmo, cara, eu vou fazer 2 bloquinhos. Eu faço meu treino em blocos, né? Eu faço um de meio superior, um de meio inferior, eu vou revisando ali pra ganhar tempo e tal. Falei, cara, eu vou fazer 2 bloquinhos. Acabou os 2 bloquinhos, eu venho embora. Semana passada, eu fiz isso. Usei essa estratégia, fazer 2 bloquinhos. Eu parei nos 2 bloquinhos e fui embora. Não tava dando. Falei assim, cara, não, vai ser só 2, né amor? Fiz 4 exercícios, melhor que não ter feito nenhum. Falei, tá bom. Aí o famoso tá pago. Então eu paguei pra mim. Beleza. Não tô na energia. Fiz um pouquinho. Fiz um pouquinho, tá bom. Melhor que não ter feito. Mantive a sequência da semana. Beleza. Hoje eu fiz isso. Falei, cara, vou lá fazer 2 bloquinhos. Aí eu fiz o primeiro, fiz o segundo, aí já deu uma... A preguiça foi embora. Falei, não tô mais com preguiça, vou fazer o terceiro. Aí eu fiz o terceiro, o quarto, o quinto, fiz lá 10 exercícios. Terminei o treino. E às vezes você faz isso na corrida, porque você falou, cara, vou fazer 3 quilômetros. É bom isso. Tem uma volta aqui em casa, perto de onde eu moro, tem um quarteirãozão, assim, que você faz, pera quem vai entender, uns dois, três quarteirões, é uma voltona, como se fosse um grande círculo, assim, que dá 2 quilômetros e meio. Tem dia que eu desço e falo assim, cara, vou dar uma volta. Aí quando você dá a primeira volta, você fala assim, acho que vou dar duas, vai, vamos fechar o 5K. Aí, cara, você fez 5K, você pensa, vou para a terceira, vou, não vou. Já parei na segunda, tem vezes que eu fiz 5 e acabou. E tem vezes que você vai para a segunda, para a terceira, dá 7 e meio, fala, agora não tem 10, né? É raro você estar no 7 e meio, já dá quase 8, você olha 7, 8, 6, você fala assim, vou fechar 10, e aí você vai às vezes 10, às vezes para no 8, só acontece. Mas essa estratégia é boa. A gente tem essa sensibilidade de saber, por isso que eu falo, é quando você começa a alinhar suas expectativas com o seu propósito, com a realidade, mas você desenvolve cada vez mais essa sensibilidade do auto-respeito. Você vai entender qual é o dia em que você vai conseguir inserir e qual é o dia em que vai ser melhor parar. Mas eu acho que o grande pulo do gato é que independente do insistir ou do parar, você tem que entender que aquele dia você deu o seu melhor. Por isso que eu falo, gente, é dentro de nós. Então vai ter dia que você parou no 5 e você entendeu que foi o seu melhor e você vai voltar para casa satisfeito e não se culpando. Eu acho que a grande sacada é tirar a culpa do lugar. A culpa só vai existir quando a gente tem certeza que realmente podia ter sido melhor, mas a gente deixou a preguiça em si. O oposto da culpa é o merecimento. Quando você faz, faz, faz ficar, eu mereço esse resultado. Quando você está com medo de ir para uma prova, estou com medo de encarar a tua prova. Você só está com medo se você não está merecendo. E se você fez 100% da lição de casa, você não tem nenhum medo. Tem a nenhuma ansiedadezinha normal e tal. A medo de não conseguir, você não tem. Porra, eu fiz no treino, como é que eu não vou conseguir fazer na prova? Eu fiz 100% dos treinos, é um merecimento só. Então quando a gente se esforça, se empenha e faz o que precisa fazer, cara, o merecimento já deixa a gente até autoconfiante. Fala assim, cara, o resultado vai chegar. Não tem como dar errado porque eu fiz tudo. E aí a gente puxa essa energia, né, de merecimento, de conquista, de vitória. E aí a vitória vem. Agora, quando a gente está com medo... Ah, cara, não sei se vai ficar certo. Você não trabalhou? Você não trabalhou? Sim. Opa. A sua energia baixa, a sua autoestima baixa. E aí você acaba não fazendo coisa que você deveria fazer porque você está na defensiva, está fechado. Então é uma bola de neve real. assim, então, cara, faz trabalho. Faz o que precisa fazer que o merecimento vai vindo, a conquista vai vindo, a energia vai subindo e você chega lá e conquista. É isso aí. O Voltaíra, ele fala uma coisa bem interessante. Quando a gente está junto, assim, que a gente está numa largada, numa prova, ele fala, boa prova, porque boa sorte é para quem não treina. Boa. Essa frase é excelente. Eu estou com uma expectativa de fazer a minha maratona num pace de sete. Porque dentro da minha cabeça hoje, um pace de sete para mim é tranquilo. Mas só na hora que eu realmente começar a treinar, que eu começar a sair do longão de 21 para cima, é que eu vou ter realmente essa ideia. E aí tem gente que fala, nossa, mas pace de sete, né? Eu falei, gente, se eu fizer minha maratona em cinco horas, cinco horas e vinte, eu vou estar super feliz. foda-se quem falou que a maratona tem que ser abaixo em quatro horas. É verdade. É a minha maratona que é a minha maratona que é a minha maratona dele. Sim. Agora, é lógico que é contraproducente ficar seis horas correndo por causa do tempo que você vai expor o seu corpo ao sol, ao calor, à desidratação, né? A baixa de glicose, glicogênio, tudo isso. Mas é dentro do meu treino e eu já tenho um cara que vai ser meu guardião que ele está aqui que é o Marquinhos e, olha, por isso que eu falo sozinha a gente não chega em lugar nenhum. O fato de estar com o meu irmão, ele é meu brother, ele sabe. Me deu uma confiança absurda. Aí a Leila vem, o Falcão vem, uma galera vem. E isso me encheu de energia, de alegria, de força, de vontade, né? Porque não vai ser. Eu vou estar junto dos meus, né? Imagina que triste para aquela pessoa ter terminado uma faculdade e na hora que ele sobe lá que ele levanta o canudo e não tem ninguém. Eu lembro até o as duas. Tava só nós três, eu e crianças. Tinha uma galera com um monte de gente, família. Aí tinha uma família do nosso lado que a filha estava fazendo um curso de ciência da computação, Engenharia da computação. E aí lá os três, vocês estão... Oi, na hora que o Enio subiu no palco, na hora que o Enio subiu no palco para catar o cano de... Essa família berrava como se o Enio fosse filho deles. Vamos lá, vamos passar a porta para eles. Então, assim, cara, ele demorou tanto tempo para se formar. Foi um sacrifício tão grande. E agora, porque o meu marido se formou com 47 anos, vou tirar o mérito dele porque ele não tinha 22, 23, não? E foi tão bonito o sorrisão dele. Ele olhou assim, ele se assustou porque ele esperava toda a gente gritando, né? E eu vendo meus filhos lá, eles eram crianças, né? Tinha 7, 8 aninhos. Papai, e o orgulho da foto, né? Ele ali com o canodinho dele e com os filhos dele. Então, por que foi bonito? Porque a gente sabe da vida dele, da história dele, do sacrifício dele e do orgulho que ele teve de ser um exemplo para os filhos. Então, por isso que eu falo, alinha com a sua realidade, né? Traça a sua expectativa para a sua realidade. Não interessa que os outros vão falar de você. Dentro do que é aquilo que é real, né? E é isso. Que lindo. Que live linda. A gente não falou nada do que a gente combinou, né? Isso que é o legal das nossas lives. A gente, a gente ficou e disse, ah, o tema vai ser XYZ. A gente faz o tema 1, 2, 3. E a gente vai indo e vai costurando. A abobrita e o abacá. E por isso que a gente adora fazer isso aqui. Isso aqui é o Bora Falar de Corrida, gente. A gente fala de corrida, fala da vida, fala de exercício, fala de motivação. Eu queria aproveitar esse momento e agradecer você, Simone, mais uma vez. Ah, eu que agradeço. Estar com a gente por mais um ano. Se não me falha a memória, acho que já são 5 anos que você faz parte do Bora Corrêa do lado de dentro. E foi numa São Silvestre, que a gente coroou isso. a gente tem uma foto da sua faixa aqui com a São Silvestre. Vou ver a outra foto ali. Vou ter que pegar. Tem essa faixa! Aqui, ó. Olha a Simone com a faixa, ó. Eu tenho essa faixa. Peraí, rapidinho. Essa foi a foto da São Silvestre, acho que 2018, 2019. Já não é. Acho que foi 2018. Alunos, bora corretar essa foto. Lembra aí que ano que foi isso aqui? Que ano que foi isso aqui, Simone? 2019. 2019? É. Ou 2018? 2019. Não, 2019. Mas 31 de dezembro de 2018 ou a gente tem que ter dezembro de 2019 já? E depois vinha 20 polemias. Foi antes. Foi 2018. É? É 18, tô falando. Só memória não tá muito boa mesmo, né? É, você viu, né? Ah, ela tem guardado a faixa. Eu tenho. A Pri que fez, gente. O que tá escrito aí? Mostra pra galera. O que tá escrito na faixa? Time. Bora correr. Me suporte. Me suporte. Primeira funcionária. Primeira demanda chave que era ela. Quem é a pena? Eu sou eu. Eu falei, não. Você não. Olha lá, você não. O laço que a prefeita tem. Eu tenho, gente. Todo mundo começou a me zoar. Isso pode. É o improviso que improvisa essa faixa aí. Tá lindo. Então, obrigado por estar com a gente por mais um ano. Obrigado por cuidar dessa família, desses alunos todos. Obrigado pela sua dedicação. Ano que vem vamos para novos desafios, né? Se não é, sabe, os nossos bastidores aí. Novos projetos, novas ideias, novas... Novas coisas vão acontecer. As coisas boas. Vamos sempre estar nos dando colo, nos dando apoio, nos dando segurança. Vestir na camisa. Veste a camisa como ninguém. Então, aceita todos os nossos defeitos, aceita todas as nossas diferenças. Mais que eu. Acho que é você. Você tem muita paciência comigo. Hoje mesmo a gente tem reunião às duas da tarde e eu falei, não, você não me falou nada. E ele, eu não estou ficando doido. Aí eu falei, coitado. Acho que ele pensou que ele me avisou. E ontem ele contando, eu falei, ah, ele vai fazer reunião com o menino e tal. E aí ele me manda a conversa. Aqui, olha, não estou doido. Opa, foi mal aí. Porque eu não tinha anotado o meu bendito quadro. O que eu falo? Se organiza, gente. Por isso que a gente troca essa coisa. Eu marquei a resposta que ela mesma tinha me dado. Ah, ótimo. Esse dia, senhor, ela está perfeita. Ela que escreveu. Aí eu mandei ele e falei, você escreveu isso aqui? Mas isso mostra uma coisa. A importância de quando você está ouvindo algo, você escrever. Por quê? Você não achava, né? Aí eu fui na conversa e falei, você acha que escreveu? Deixa eu procurar. Ai, gente. Mas assim, eu só tenho que agradecer o tanto que eu evoluí enquanto pessoa. Desde o dia que eu entrei dentro do Bora, todo mundo sabe. eu vinha de um tratamento de câncer, cujos efeitos colaterais da medicação era depressão. E eu não sabia disso. Então, foi um momento muito difícil da minha vida quando eu encontrei você na internet. E eu falo isso muito para os nossos alunos. A história de vocês preenche a nossa vida. Cada exemplo de vocês, cada conquista de vocês, cada frustração de vocês, ensinam a gente a lidar com muita coisa. Vocês são as nossas maiores lições de vida. A gente tem nossa vida, nossa rotina, nosso problema, nossa família, mas cada coisinha de vocês, gente, é um engrandecimento para a nossa alma, para a nossa vida mesmo. Saber lidar com o ser humano é uma luta cotidiana. que cada um tem uma rotina. Vocês desenvolvem essa sensibilidade, peço desculpas porque a gente erra, né? Muitas vezes, a gente até às vezes fala algo que pode parecer duro, né? Mas como um bom pai, uma boa mãe, a gente às vezes tem que chamar na chincha, como vocês, às vezes, são isso para nós também. Né? Quando eu entrei no Bora, eu lembro até hoje, eu tremendo recebendo essa faixa que vocês fizeram de surpresa, a galera em volta. Eu... É uma honra muito grande, né? Nessa jornada aí, eu dou aula desde que eu tenho 18, 19 anos. Porque na minha época, a gente entrar na faculdade e a gente já podia até estagiar, né? Não existia crefe. Eu sou tão velha que eu sou mais velha que o crefe, né? Então, é... É muito importante para nós. Quando a gente desenvolve um trabalho, a gente trabalha com pessoas, a gente sabe que nos amam, nos respeitam e que nos ensinam. Ele fala que eu sei, não sei o quê, gente, eu aprendo com ele todo dia, eu aprendo muito com a Priscila, né? Essa serenidade que ela tem para lidar com as coisas. É muito bom trabalhar com gente que reconhece o nosso trabalho e, principalmente, que tem paciência para lidar com a gente. Eu não sei como é que ele tem paciência para lidar com a gente. Às vezes, ele me manda mensagem e tal, e eu... Aí vai dar uns 20 minutinhos, não, calma, peraí, pensei melhor, acho melhor, não sei o quê, não sei o quê. Ele começa a rir, eu falo, você sabe que eu sou bipolar, né? Mas, assim, é muito importante. Eu só tenho a agradecer tudo que eu aprendo com você, com todos os nossos aluninhos maravilhosos e desculpa qualquer coisa. Ai, meu... É que a gente está evoluindo. Estamos tentando, estamos tentando. Família Para Correr, obrigado a vocês que nos acompanham por aqui, vocês que nos escutaram esse ano inteiro no Spotify, aqui no Instagram, nas empresas, vocês que são os nossos alunos, vocês que não são os nossos alunos, são nossos seguidores, obrigado, viu, pelo compartilhamento dos vídeos, por fazer nossa mensagem chegar para mais pessoas, vocês que tomaram a decisão de fazer parte da família Bora Correr, serem nossos alunos, é uma honra ter vocês no time e em 2024 vim aí com muitas novas histórias. O ano que vem tem evento presencial, evento presencial para os alunos do Bora Correr. O ano de vários encontros, né? A gente se encontrou em prova no Rio de Janeiro, a gente se encontrou, encontrei com alunos em Brasília, encontrei com o Caio lá em Brasília, a gente encontrou com alunos na Bahia, a gente se encontrou com alunos em São Paulo, claro, a gente se conversa agora, né? Prova asas para a Isabela, maior assessoria presente, enfim, várias coisas incríveis que aconteceram em 2023, e a gente espera que 2024 seja ainda melhor, e vai ser, vocês estão com a gente. Vai ser, se Deus quiser. Tudo, ontem a gente falou isso, né? Nosso café da manhã, ainda tivemos a presença. Cara, quando você falou que você tinha chamado uma pessoa especial para o nosso café da manhã, eu nunca ia imaginar que ia ser o Tiago, nunca! Ele ter aceito o seu convite foi demais, pena que ele estava, né? Tipo, olha gente, o chefe de vocês não deu ter um problema aí, mas eu tenho que ir e tal. Brincadeira. Mas assim, ontem nós falamos muito sobre isso, porque é feito com amor, prospera. Claro que a gente não vai acertar sempre, né? Mas assim, a gente realmente faz as coisas com amor. E esse olhar de acolhimento que existe dentro do Bora Correr foi o que me fez sentir vontade de continuar, estar ali dentro. É aquilo, a gente é tão bem acolhido que a gente quer que as outras pessoas também sejam. E é isso que faz o Bora crescer, é isso que faz a gente prosperar, porque a gente não quer crescer sozinho, a gente quer crescer em família, né? Nós somos os waltons da corrida. Boa noite, John Boyd, boa noite, Mary Ann. A gente é assim. Amém. Obrigado, professora. Obrigado a todos vocês que nos acompanham, nos assistem. Obrigado pela vida de vocês. Se não fossem vocês, a gente não pareia aqui, né? Não é clichê não, mas é obrigado mesmo do fundo do coração. A gente possa... Essa vai ser nossa última live de 2023, então vai rolar umas fériazinhas de lives agora. Vai ter só live com os alunos, nem avisei os alunos da família Boracuê, vai ter live na comunidade secreta, desafio do ano, então a gente vai fazer... Opa! Provavelmente semana que vem uma live de fechamento aí, a gente avisa vocês, mas aqui na internet aberta ao público essa nossa última live, e aí vamos, né, carregar as baterias, deixar a semana descansar um pouco a gente também. E aí, ano que vem a gente volta, e alunos do Boracuê que forem participar da Ação Silvestre, fiquem de olho nas postagens que a gente tem lá no grupo do Face, pra você ir no nosso ponto de encontro, a gente vai ter um encontro, vai ter tenda, vai ter encontrão lá, antes da largada, depois da chegada, na Ação Silvestre, a gente vai estar lá, vai querer muito encontrar vocês, então, bora lá, bora lá que a gente vai estar lá, tá bom? Pode falar, tchau, Bússia, fala o que você quiser. Muito bem, meus amores, muito obrigada por tudo, obrigada por vocês renovarem conosco, dando esse voto de confiança pra nós, no nosso trabalho, quem faz o sucesso de tudo isso são vocês. Obrigada, obrigada, mestre, Deus te abençoe. Beijo, professora, beijo, gente, até a próxima. Valeu, tchau!